A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 11 de março de 2023 no Hipódromo de Cidade de Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 10 provas a partir das 14 horas. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par 1.400 metros areia transferido do gramado para Potrancas de dois anos sem vitória. O Nipote número 1 do Aras Springfield filha do Hat Trick vai ter o meu voto, ela que vai na condução do João Moreira. Mirage Expense número 4 na condução da Gianni Alves é minha indicada para segundo, ordem 1 e 4. Cuidado com a também estreante Cambaya número 5 que irá com o Jorge Ricardo. 1 e 4, diferença número 5. Segundo par 1.300 metros grama para Potrancas de dois anos versão 2023 do Grande Prêmio Presidente José Antônio Pamplona de Andrade, grupo 3. Shanggang Wan número 3 do estúdio Corazon de Leon, esta filha do Curtiê vive grande momento, é a minha indicada. Shallow Now número 2 do Aras Belmão limitada com uma apresentação vitoriosa nas pistas, vai dar trabalho para a minha escolhida certamente. Musa 2 número 1, montaria do Ivaldo Santana, fica sendo meu terceiro nome por aqui. 3 e 2, diferença número 1. Terceiro par 1.300 metros grama para produtos de dois anos, grande prêmio Doutor Enio Búfalo, grupo 3, versão 2023. Negresco número 4 na condução do João Moreira, é o meu escolhido por aqui, este filho do salto. Acredito que DracFest número 5 do Hackstude seja o seu principal adversário. Dos demais do Empire of the Nile, número 1, filho do Curtiê, é o meu terceiro nome por aqui. 4 e 5, diferença 1. Quarto par 1.000 metros grama para produtos de três anos e mais idade, prova especial Criação Paulista 2023. Zilhão dólar número 5 do Aras Freeway, será o meu escolhido por aqui, acredito que ele conseguirá superar o Corã uma vez mais. Número 2 do programa, fica sendo a minha ordem a 5 e 2, a mesma da última vez em que ambos se enfrentaram. Makoto, meia dúzia, é um bom nome para a trifeta, 5 e 2, diferença o meia dúzia. Chegamos ao quinto par, 1.100 metros areia, transferido do quilômetro gramado, um claiming da categoria C1 para produtos de três anos e mais idade sem vitória. Álamo do Kentucky, número 1 de Alberto Tchede Meurim, foi beneficiado com a mudança de pista, vai ser o meu escolhido por aqui. Velican 7, conduzido pelo Idevaldo Silva, esse é o maior rival, 1 e 7. Cuidado ainda com a Kezarca, número 4, uma filha do Craft City, 1 e 7, diferença número 4. Sexto par, 1.000 metros grama, para fêmeas de três anos e mais idade, versão 2023 da prova especial, Jorge Wallace Simonsen. Charme Collar, meia dúzia e Iaigold, número 7, devem decidir o páreo, eu fico com essa ordem meia dúzia e sete, mas a dupla é melhor que qualquer uma das pontas. Das demais, considero a Adega Zip, número 1 do Aras Cambair, outra forte concorrente à vitória. Meia dúzia e sete, diferença número 1. Sétimo par, 1.900 areia, transferido do gramado, para fêmeas de três anos e mais idade e sem vitória. Express Train, número 3 do Aras Old Friends Limitada, filha do Drusselmeyer, está em enturmação bastante favorável. Eu vou com ela respeitando muito o Win-Win, número 5, filha do Curtiê, que deve melhorar com o aumento da distância. 3 e 5, a Mora Kurt, número 4, do Estúdio Galop, é outra com possibilidades. 3 e 5, diferença número 4. Oitavo par, 1.200 metros areia, pela variante, para produtos de três anos e mais idade, sem vitória. Griezmann, número 5, pensionista do Lucas Quintana, filho do Cronos, é o meu indicado por aqui, defensor do Estúdio Figuron e Varanda. Lúcio, número 1, preparado pelo Adonir Correia, é muito perigoso, pegou uma boa baliza. 5 e 1, possibilidades ainda eu vejo no Kenny Lee, número meia dúzia, de Alberto Tchede Miorin. 5 e 1, diferença o meia. Nono par, 1.600 metros areia, transferido do gramado para produtos de três anos e mais idade, sem vitória. Duke Noir, número 9 do Estúdio AML, montaria do João Moreira, mesmo na areia, tem destaque absoluto. WhatsApp, número 2, conduzido pelo Jorge Ricardo, defensor do Aras Sales Moura, pode produzir bem por aqui, este filho do Tiger Hartman, indicado para segundo. 9 e 2, dos demais, cuidado com o Mr. Roy, número 1, um descendente do Alcoran. 9 e 2, diferença o 1. Para fechar a reunião, décimo par, 1.100 metros areia, transferido do quilômetro gramado, para fêmeas de três anos e mais idade, sem vitória. A Blow, número 8 do Aras Freeway, está absoluta por aqui, eu não acredito na derrota desta montaria do José Severo. La Belle V, número 5 do Aras Mabruc, surge como sua principal rival, 8 e 5, a minha ordem. Das demais, Nugget, número 7 do Estúdio Meyer, é um bom nome para sua trifeta, 8 e 5, diferença número 7. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 11 de março de 2023. no Hipódromo de Cidade de Jardim, em São Paulo. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui, ao mesmo tempo, convido a seguirmos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br, também nas nossas plataformas, facebook.com.br, turfonline, youtube.com.br, turfonline1. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfonline1. Temos ainda instagram.com.br, turfonline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!